Senhor, graças te dou Porque tu és o meu refúgio E comigo, em meio às lutas, sempre estás Quando a borrasca vem me acudir Tua graça a mim satisfaz Meu Senhor, tu és o meu refúgio E em teus braços quero sempre descansar Sempre contigo, meu mestre Eu irei para sempre habitar Música Senhor, quando estou entristecido E lágrimas, minha face vem olhar Sinto o pálsamo da tua presença E alegria logo inunda o meu viver Meu Senhor, tu és o meu refúgio E em teus braços quero sempre descansar Sempre contigo, meu mestre Eu irei para sempre habitar Eu irei para sempre Se tu queres ver Se tu queres ver Podes crer Podes crer Se queres poder Hás de ter Hás de ter E a tua vida E a tua vida Jesus Cristo salvará Logo em tua lida A alegria reinará Cristo é poder É poder É poder Seu amor Seu amor de Deus Queres ter Queres ter Queres ter Ter muito poder Hás de ver Hás de ver E a tua vida E a tua vida Jesus Cristo salvará Logo em tua lida A alegria reinará Cristo é poder 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 A CIDADE NO BRASIL Sou convido e sem alento Era sem afeição Procurei ser feliz e não achei Mas um dia encontrei com Jesus Que o pegante carregava a cruz Em seus passos feliz caminhei Hoje sou feliz com Jesus Ao meu lado Caminhando vou dizendo Meu Senhor, muito obrigado Perdido andava em trevas Sem Deus, sem paz e sem luz O caminho eu não sabia Neste mundo de horror Mas em Cristo Jesus, o Senhor Encontrei o excelente guia Vi que Ele é quem ao céu me leva O Seu sangue é quem me faz justo Hoje sou feliz com Jesus Ao meu lado Caminhando vou dizendo Meu Senhor, muito obrigado Hoje sou feliz com Jesus Meu Senhor, muito obrigado Oh, eu sou feliz com Jesus Hoje sou feliz com Jesus Ao meu lado Caminhando vou dizendo Meu Senhor, muito obrigado Hoje sou feliz com Jesus 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 Jesus lhe quer, pode senti-lo agora, pela fé, Jesus me ama, Jesus lhe quer, pode crer. É por isso que eu quero falar de Jesus pra você. Hoje eu não quero citar lindas rimas, nem obras-primas, do gênio humano e assim. Juro, porque eu sei que tais grandes feitos estão sujeitos de um dia chegarem ao fim. Hoje eu não quero falar de outras coisas porque, quero falar de Jesus pra você. Jesus lhe ama, Jesus lhe quer, pode senti-lo agora, pela fé, Jesus lhe ama, Jesus lhe quer. Pode crer, é por isso que eu quero falar de Jesus pra você. Pra você. Eu devo ser, não eu, Mas devo ser alguém Que renuncie o ser Para só ser o bem Eu devo ser, não eu Eu devo ser, não eu E procurar viver Em prol da paz de alguém Para só ser o bem Para só ser o bem Eu devo ser somente Somente Como Jesus me quer De corpo e alma De corpo e alma Um crente Vivendo pela fé Na força do Senhor Todo me desfazer Eu devo ser Pra ressurgir Pra ressurgir no amor É como eu devo ser Eu devo ser Eu devo ser O grão Que morre para dar Raízes e do chão Pela manhã brotar E os ramos com a flor Romper do espaço Romper do espaço O véu E os galhos Levantar Em direção Do céu Eu devo ser Somente Como Jesus me quer De corpo e alma Um crente Vivendo pela fé Na força do Senhor Todo me desfazer Todo me desfazer Pra ressurgir no amor É como eu devo ser 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 Qual nuvem que passa na grande amplidão Qual rio que corre na grande extensão A vida venece pra não mais voltar E lágrimas ficam num rosto a chorar É tudo Deus cuida daquele que crê E nunca descuida da alma do ser Que nele espera ainda sofrer Pois tudo Deus cuida daquele que crê Música E mesmo murchando qual flor num jardim Sentindo, findando o alento assim Deus cuida de tudo, liberta da dor Alma sofrida que crê no amor De tudo Deus cuida daquele que crê E nunca descuida da alma do ser Que nele espera ainda sofrer Pois tudo Deus cuida daquele que crê Música Eram cem ovelhas Juntas no aprisco Eram cem ovelhas Que a mãe te cuidou Porém numa tarde Ao contá-las todas Música Lhe faltava uma Lhe faltava uma E triste chorou As noventa e nove Deixou no aprisco E pelas montanhas A busca ela foi A encontrou gemendo Tremendo 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 de frio Curou suas feridas Pois logo em seus ombros E ao redio voltou Música Esta mesma história Volta a repetir-se Música Pois muitas Pois muitas Ovelhas Perdidas Música Estão Mas ainda Hoje O pastor Amado Chora Tuas feridas Chora Tuas feridas Chora E quer te salvar Às noventa e nove Deixou no frisco E pelas montanhas A busca lá foi A encontrou gemendo Tremendo de frio Curou suas feridas Pois logo em seus ombros E ao redio voltou Curou suas feridas Pois logo em seus ombros E ao redio voltou Curou suas feridas Pois logo em seus ombros E ao redio voltou Curou suas feridas Pois logo em seus ombros E ao redio voltou Curou suas feridas Pois logo em que eu sou Quero ver o mundo Salvo por Jesus Quero ver os homens Trilhando sua luz Quero os ver unidos Amando muito mais Quero que desfrutem De Cristo a Santa Paz Oh que mundo Tristonho É o mundo Sem Deus Que bom seria Se todos amassem mais Só haveria a paz Quero que os homens Encontrem a paz real E que todos tenham Consolo Eternal Quero Vê-los juntos Vivendo Qual irmãos Quero Que recebam De Cristo O perdão Oh que mundo Tristonho É o mundo Sem Deus Que bom seria Se todos amassem mais Só haveria a paz Só haveria a paz Selebrai com júbilo ao Senhor Todos os moradores Todos os moradores da terra Servi ao Senhor com alegria E apresentai-vos E apresentai-vos a Ele Com canto Bom é louvar ao Senhor É cantar louvores ao Seu nome Servi Servi Minha alma ao Senhor É tudo o que há em mim Bendiga Seu nome Servi Minha alma ao Senhor É tudo o que há em mim Bendiga Seu nome Servi 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 Ao Senhor Com alegria Pois foi Ele Que nos fez E dele somos Bendize Minha alma ao Senhor E não te esqueças De seus benefícios Boa louva Bendiga Ao Senhor É cantar louvores ao Seu nome Servi Minha alma ao Senhor E tudo o que há em mim Bendiga Seu nome Servi Minha alma ao Senhor E tudo o que há em mim Bendiga Seu nome Na manhã de um dia feliz Na manhã de um dia feliz Eu me encontrei com Jesus Que me falou Vinde a mim Filho meu E eu te darei Em Sião Em Sião Um lugar Feliz eu sou Feliz eu sou Feliz eu sou Morar no céu eu vou Feliz agora sou Feliz eu sou Feliz eu sou Morar no céu eu vou Feliz agora sou Meu amigo Meu amigo No mundo Não há A certeza De ter salvação Em Cristo Em Cristo Em Cristo Em Cristo a paz A consolo A consolo Feliz eu sou Feliz eu sou Feliz eu sou Feliz eu sou Morar no céu eu vou Feliz agora sou Feliz eu 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 sou Feliz matrimônio, uma vida repleta de amor Feliz matrimônio, que estejam os dois sempre juntos Assim seja abençoada esta união Feliz matrimônio, que estejam os dois sempre juntos Assim seja abençoada esta união Feliz matrimônio, vivam os noivos na paz do Senhor Estejam juntinhos, na bonança, alegria ou na dor Feliz matrimônio, que estejam os dois sempre juntos Assim seja abençoada esta união Feliz matrimônio, que estejam os dois sempre juntos Feliz matrimônio, que estejam os dois sempre juntos